Exclusivo, neste momento, nós estamos aqui na SP320, rodovia Ocris da Cunha, que liga a cidade de Três Fronteiras à Santa Fé do Sul. Como você está vendo, agora nós estamos no sentido, né, Três Fronteiras à Santa Fé do Sul, quando nós temos aqui algumas viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil também, ó. Vários policiais aqui no meio, em meio ao mato, procurando, procurando algo. A informação que a gente tem, com exclusividade, é de que a Polícia Civil pediu, deu ordem de parada para um veículo, e o veículo acabou ignorando. Sendo assim, eles fizeram acompanhamento, lá na frente prenderam duas pessoas, e teve a certeza que eles jogaram alguma coisa, dispensaram alguma coisa, em meio ao mato, em meio ao mato. Nós temos aqui algumas sacolas, a Polícia já encontrou algum pouco de entorpecente, mas ainda não sabe, realmente, o quanto foi dispensado. Nós temos esse veículo aqui, ó, também a gente vai tentar saber se esses veículos fazem parte da ocorrência. Se sabe que a Polícia Militar está, neste momento, fazendo aqui uma varredura em meio ao mato, para tentar encontrar alguma coisa, já, que foi dispensada, aqui no meio desse mato. São vários policiais, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, e está tentando mostrar para você aqui, a quantia, ainda não sabe o quanto que foi encontrado. Mas...